O parque está aberto. Eu sou o Junior Dino e na análise de hoje eu vou te contar várias curiosidades sobre Jurassic World ou Mundo dos Dinossauros. Bastidores, visuais descartados, várias referências e muito mais. Jurassic World chegou aos cinemas em 2015 e se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema. A história e a direção é do Colin Trevorrow. Ele é um grande fã de Jurassic Park. Na adolescência, chegou a fugir de casa para poder ver o filme no cinema na sessão de meia-noite. Steven Spielberg é o produtor executivo. Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Welcome to Jurassic World. Dois ovos estão eclodindo. Lembrar muito a emocionante cena do nascimento do bebê Velociraptor. Mas essa cena aqui foi feita com a intenção de ser assustadora. E deu muito certo, esse bebê é sinistro. Eita! De repente já corta para uma pata gigante. Mas era apenas um corvo. É uma brincadeira bem criativa com o fato dos pássaros terem evoluído dos dinossauros. Gray é um fã de dinossauros. Ele me fez lembrar da minha pré-adolescência onde passava horas lendo as revistas dinossauros. As imagens que ele está vendo são do filme The Animal World de 1956. Opa! Já temos uma dica do final do filme aí, hein? Gray e seu irmão Zack vão a Jurassic World. A empolgação de Gray me lembrou muito o Tim. E por coincidência ou não, ele ser o irmão irão nesse passeio porque os pais também estão se divorciando. O Zack é aquele adolescente emburrado, que só quer saber das menininhas. Só de ver a ilha dublar de novo, eu já fico feliz. Quando chegam, são recebidos por Zara. Porque sua tia Claire é muito ocupada, já que ela é a gerente de operações do parque. Eles já estão no metrô e começam a tocar o tema original. Já fiquei todo arrepiado. Zara está lendo do livro escrito por Ian Malcolm, que foi citado no segundo e terceiro filme. O portão principal do Jurassic World é o mesmo do parque original. Eles chegam no quarto, Gray abre a janela, a música sobe e vemos o sonho de John Hammond realizado. Perdão, perdão, acho que tem um cisco no meu olho. O ponto interessante da história é que o parque já está aberto há 10 anos. E o público já não se pressiona tanto assim com os dinossauros. E para renovar o interesse do público e agradar os investidores, eles criaram o primeiro híbrido geneticamente modificado. O híbrido foi criado por Henry Wu, o geneticista-chefe da InGen, que é um dos principais responsáveis por criar os dinossauros do parque original. O Jurassic World é lindo. Seu design lembra a arquitetura do Jurassic Park. A produção encontrou um parque de diversões abandonado em Nova Orleans. Então, construíram o cenário do Jurassic World e usaram milhares de figurantes para serem os visitantes do parque. O laboratório é muito tecnológico. Tem até hologramas. O nome é Hammond e essa linda estátua é uma homenagem ao grande ator e diretor Richard Attenborough. Antes de falecer, em agosto de 2014, ele regravou falas que foram usadas em um comercial do filme. Bem-vindo ao Jurassic World. Até o Sr. DNA está de volta. O enorme centro de controle do Jurassic World foi inspirado no centro da NASA. E coincidentemente, os cenários internos do filme foram construídos nas instalações da própria NASA. Lowery veste uma camisa com a logo do parque original. Um detalhe curioso é que nesse universo, usar essa camisa é algo de mau gosto, já que pessoas morreram nesse parque. A personalidade sarcástica de Lowery lembra o Ian Malcolm. Já seu óculos é idêntico ao do Dennis Nedry. A Ingen e o Jurassic World agora pertencem ao Simon Masrani, que construiu o parque para realizar o sonho de John Hammond. Ele usa um anel enfeitado com um mosquito em âmbar, referenciando a bengala com o âmbar do Hammond. Eu adoro o Masrani. Ele tem um alto astral e é muito carismático. Simon é interpretado pelo grande ator Irfan Khan, que infelizmente faleceu em abril de 2020. Eles passam pela cachoeira onde ficava o heliporto no primeiro filme. As cenas externas do filme foram gravadas em vários lugares no Havaí. A produção não poupou despesas e realmente construiu cenários reais para o filme. Entre eles, o paddock que Masrani vai visitar. O híbrido se chama Indominus Rex. Originalmente, o nome seria Diablos Rex. Eu acho esse mais legal, hein? No início, não havia um híbrido no roteiro. O novo dinossauro seria uma espécie fictícia encontrada na China, chamada Malussaurus. Mas Colin não gostou da ideia. Eu achei mais legal essa ideia do híbrido. Já que é para inventar um novo dinossauro, faz mais sentido ele ser criado através da engenharia genética, que tem tudo a ver com a franquia. Foram criados dois híbridos fêmeas, mas ela devorou a sua irmã. Owen era da Marinha dos Estados Unidos, onde treinava golfinhos. Ele foi trazido ao Jurassic World para participar do projeto Hibris, que visa estudar a inteligência dos raptores. Ele treina quatro raptores fêmeas. Seus nomes são do alfabeto fonético, que é utilizado pelos militares. Echo tem uma cor marrom escura, com listas pretas e azuis por todo o corpo. Uma enorme cicatriz escoa em seu rosto. É um visual bem maneiro. Delta tem uma cor cinza azulada clara. Charlie tem um tom verde escuro, com listras pretas nas costas. Blue seria a Bravo. Ela possui grandes listras azuis na lateral do corpo. E o Alpha seria o Owen. Foi planejado um raptor chamado Red, que é bem parecido com os machos do Jurassic Park 3, mas foi cortado. No início, o programa Iblis tentou usar raptores transportados da Ilha Sorna, mas eram muito selvagens e tiveram que ser sacrificados. Então Owen cuida desses raptores desde o nascimento. O John Hammond disse no primeiro filme que eles confiam na primeira pessoa que eles veem ao nascer. Então é algo possível. Essa ideia de um personagem treinar raptores veio de um outro roteiro bizarro, que envolvia até híbridos de humanos e dinossauros. Particularmente, eu acho a ideia do treinamento bem interessante, porque é algo que nunca vimos antes. O único problema, aqui o que eu amo nos três filmes, é sentir medo dos raptores. E esses daqui, obedecendo os comandos, chegam a ser fofinhos. Vic Hoskins é o chefe da força de segurança do Jurassic World. Ele virou chefe porque coordenou uma missão para matar aqueles três pitanodons do final do Jurassic Park 3, que foram parar no Canadá. Ele está louco para fazer um teste de campo e provar que esses raptores treinados podem ser usados na guerra. É uma ideia maluca, mas eu bem que assistiria um filme sobre isso, hein? Um funcionário novato cai no paddock, e Owen entra para salvar o garoto e para os raptores usando as mãos. Na época, essa cena virou uma sensação na internet. Desta vez, para criar os raptores, a indústria Light & Magic usou capturas de movimentos com atores imitando os dinossauros. No cenário, foram usados duplês usando cabeças de raptor para o ator saber onde os dinossauros estariam. É muito engraçado. Eu não ia conseguir parar de rir. Os raptores são bem feitos, mas por serem completamente CGI, não são os citadores como os antigos raptores. Alex Effects construiu as cabeças dos raptores em tamanho real como uma referência para os animadores. Essas cabeças, sim, chegam a dar medo. É realmente uma pena que não usaram animatrônicos. Eu senti muita falta. Tá gostando do vídeo? Então ajuda o canal deixando seu like. Vemos crianças andando em bebês triceratops. Essa era uma ideia que foi cortada no primeiro filme. O engraçado é que a cena foi gravada com crianças montadas em dublês. O garotinho que abraça o filhote de Apatossauro é o filho da Bryce Dallas Howard. Tem uma atração onde os visitantes assistem o tiranossauro se alimentar. A floresta é bem parecida com a Sorna, né? E é claro que a cabra vai se ferrar de novo. Tadinha. Em uma enorme arena, um tubarão é usado para atrair o mosassauro. É uma ideia fantástica. Colin explicou que esses tubarões são criados no próprio Jurassic World através da clonagem. A moza pula abrindo sua enorme boca e mergulha encharcando a plateia, lembrando bastante o Sea World. O mosassauro foi inspirado em tartarugas, crocodilos, baleias e outros animais aquáticos. Seus sons são uma mistura entre morsas e baleias brancas. É estimado que o comprimento do mosassauro real chegaria no máximo a 18 metros. Mas no filme, o bicho é gigantesco. Seu tamanho foi aumentado para uma certa cena fazer sentido. Vamos chegar lá. Mas como eles conseguiram clonar o mosassauro se não tem mosquitos no oceano? A explicação seria que o Jurassic World possuiu uma tecnologia avançada capaz de extrair o DNA diretamente dos fósseis. A pedido do Masrani, Owen vai com Claire avaliar a segurança do paddock da Indominus. E é claro que tem aquele clichê dos dois não se darem bem no começo. A Indominus atacava os alimentadores. Então ela passou a ser alimentada por um guindaste. Owen diz que o guindaste é a única coisa que a Indominus tem um relacionamento positivo. O comportamento em cativeiro da Indominus foi inspirado no famoso caso da orca Telecum, do Sea World. A Indominus não aparece nas câmeras de segurança. Ela fez arranhões no muro para dar a entender que ela escalou e fugiu. E os caras entram no paddock. Eles recebem a notícia de que ela estava lá o tempo todo. Essa é a cena que todo mundo faz. Ela come um deles. Owen e o guarda conseguem fugir. Mas o portão não fecha tempo e a Indominus consegue escapar. A sem vergonha planejou tudo direitinho. O guarda tenta se esconder atrás de um caminhão. Mas ela joga o veículo longe e o devora. Para simular o ataque, o ator foi puxado por um cabo. Owen se escondeu debaixo do caminhão e se encharcou de gasolina. Mas dessa vez, ela não virou o caminhão. Porque esse é o guindaste que a alimentava. A Indominus pode sentir a sensação térmica, assim como as cobras. Podemos dizer que o cascário no chão estava muito quente devido ao calor da ilha. Isso ajudou a camuflar a Owen. A tensão dessa cena me lembrou os filmes anteriores. O visual da Indominus sofreu várias alterações durante a produção. Em algumas artes conceituais, ela se parece com o giganotossauro mutante. Em outras, sua cabeça se assemelha a uma cobra. É bem legal. No início da produção, havia um visual muito sinistro. Com a boca toda babenta. E eu acho uma pena que não escolheram esse. Colin queria que ela se parecesse com algo que fosse do nosso planeta. Então, ela tem características e DNA de outros dinossauros. Seu enorme corpo vem do giganotossauro. Suas poderosas mandíbulas vem do tiranossauro. A produção criou os dentes expostos como os de um crocodilo, para o visual ser mais ameaçador. Os estereodermos vem do carnotauro. E os fortes braços vem do teresinossauro. O curioso é que ela misteriosamente nasceu com polegares opositores, que é uma característica de primatas e humanos. Eu acho esse visual final interessante. Gosto dessa cor esbranquiçada, mas também, por ser feita só com computação gráfica, não ficou tão assustadora quanto poderia ser se usassem animatrônicos. Para o seu rugido, foram usados sons de vários animais, como morsas, baleias, leões, porcos, macacos, raposas. A produção queria que o seu rugido fosse irritante, para que o público não gostasse dela. Essa cena dos visitantes observando os galimimos correndo, foi gravada no mesmo local onde foi filmada a cena dos galimimos no primeiro filme. A ideia original era soltar o tiranossauro para perseguir os coitados, enquanto o povo assistia. A unidade de contenção é enviada para capturar Indominus usando armas não letais. E eles descobrem que a danada arrancou o rastreador que estava implantado em seu corpo. Elas se lembravam onde foi colocado. No braço do comandante, caem duas gotas de sangue e elas correm em direções diferentes. Essa é uma referência ao experimento em que Malcom pinga gotas de água na mão da ele. A Indominus pode se camuflar com o ambiente. No livro O Mundo Perdido, os Carnotauros possuem essa mesma habilidade. E começa o massacre. Um a um, os soldados vão sendo mortos. Armas de choque e rede são ineficazes. Até armas letais não fazem nem cócegas na Indominus. Mas Rani fica indignado quando o revela que a Indominus tem DNA de sépia. Dando a ela a capacidade de mudar a cor do corpo. Já o DNA de Han permitiu ela mudar sua temperatura para desaparecer na câmera termográfica. O U se defende dizendo que desde o começo eles sempre preencheram o DNA com outros animais. Nada no Jurassic World é natural. Novamente, é mais um diálogo que explica porque os dinos da franquia não são corretos cientificamente. Os dois irmãos embarcam na girosfera. O veículo foi uma ideia do próprio Steve Spielberg para os visitantes transitarem livremente entre os dinossauros. Mesmo sendo blindado, não é algo muito seguro, né? Se um bicho der uma rabada, o negócio voa longe. Outro veículo planejado seria uma carruagem moderna, que seria puxada por três raptores. Mas foi cortada. Eu não andaria num negócio desse nem a pau. A trilha sonora é do Michael Giacchino. O novo tema que ele compôs é muito bonito. Demorou um mês para sair da minha cabeça. O parque está sendo evacuado, mas o malandro do Zeke faz a cabeça do seu irmão para eles seguirem em frente. É emocionante ver eles correndo em meia os apatossauros, parasaurolophos, tricerátopes, estegossauros. Eu não acho essa computação gráfica dos dinossauros ruim, mas o Jurassic Park 3, que tem 20 anos, tem efeitos mais realistas. Os dois se deparam com um portão que provavelmente foi aberto pela Indominus. Olha só os parasaurolophos quebrando o pau ali atrás. E novamente o Zeke convence o seu irmão a fazer cagada. Para essa sequência, na floresta, foi construída uma girosfera real que era controlada por controle remoto e se movia por um trilho. Olha aí os anquilossauros de volta. Seus sons são barulhos de leões marinhos. Eu adoro como a Indominus vai surgindo atrás deles. A Indominus chuta a girosfera igual uma bola. Tá vendo aí o problema que eu tava falando? O anquilossauro tenta lutar, mas a Indominus é muito inteligente. Ela derruba o oponente cortando sua coxa e em seguida quebra seu pescoço. Originalmente ela devoraria o anquilossauro, mas no filme ela vai pra cima dos garotos. Essa cena lembra o tiranossauro encarando Lex e Tim. O olho da Indominus foi baseado no açor do norte. O legal é que ela vai calmamente virando a girosfera e começa a mordê-la. Por muita sorte, os dois conseguem sair do veículo. Os garotos pulam de uma cachoeira, se livrando da Indominus. A cachoeira era real e o pulo foi feito por dois jovens do Blizz. Parabéns pela coragem. O Grey se arrastando na lama é semelhante ao Dutch em O Predador. Os irmãos eram distantes um do outro e essa aventura acaba aproximando os dois. É um desenvolvimento legal. O Grey pediu ajuda pro Owen pra ir procurar seus sobrinhos. Eles chegam ao vale e encontram o apatossauro todo ferido, quase morrendo. E os dois interagem com o animal. É semelhante a cena do Triceratops. Para o Grey, os dinossauros eram apenas números. Isso é demonstrado quando ela simplesmente atravessa os hologramas sem nenhuma emoção. E quando ela vê o apatossauro sofrendo e morrendo, ela realiza que eles também são seres vivos. O Adoro esse desenvolvimento da personagem. A aparência do apatossauro foi inspirada em rinocerontes e elefantes. Nessa cena sim, Alex Effects construiu um animatrônico do apatossauro para interagir com os atores. Esse toque deixou a cena muito emocionante. Comenta aí se você chorou ou não. E os dois veem vários apatossauros mortos. Mostrando que a Indominus está matando apenas por esporte. É uma cena bem impactante. Em uma arte conceitual com visual descartado, vemos a Indominus atacando o apatossauro. Eles encontram a girosfera arregaçada e o homem vê as pegadas dos garotos, assim como a L vê as pegadas de Alan e Tim. Claire quer entrar na floresta para procurar os sobrinhos, então dá um nó na camisa do mesmo jeito que a L fez. E se você não chorou até aqui, se prepara, porque Grey e Zack encontram o parque original que foi abandonado. Eles entram no centro de visitantes que foi tomado pela vegetação. Começa a tocar a música. Nossa, a nostalgia é muito forte. Zack pega uma das costelas do esqueleto destruído quando foi atingido por um Raptor. E para usá-lo como tocha, ele rasga parte da faixa que caía enquanto a Rex rugia. Aparece a pintura que tomava o salão. Grey liga um dos óculos de visão noturna. Ou bateria boa, hein? E para ficar ainda mais nostálgico, eles encontram os antigos Jeeps. Pegando a bateria de outro veículo e substituindo a antiga, eles conseguem ligar o Jeep. Era para o motor estar completamente enferrujado, mas a nostalgia é tão grande que dá para engolir, vai. Esse é o Jeep 29, o mesmo que transportou Raymond e Genaro. É legal notar que a camisa do Zack é semelhante à do Eric em Jurassic Park 3. Grey e Owen também chegam ao centro abandonado, mas ao perceberem que Endominus está perto, eles se escondem na frente do Jeep 18. Esse foi o que transportou Malcolm, Alan e Ellie. Como que Endominus não sentiu o cheiro deles? Uma cena deletada mostra um zoando a Claire falando para ela esfregar cocô de dinossauro no corpo para disfarçar o cheiro. Provavelmente a Endominus sentiu o cheiro do esterco. Mas como pode sentir a temperatura, ela volta a atacar e os dois fogem pelas ruínas do Jurassic Park. Nessa cena, a Endominus faz movimentos semelhantes a Rex escapando do cercado. Mas Rani tem a brilhante ideia de colocar uma submetradora no helicóptero para matar a Endominus. E como seu instrutor sumiu, ele mesmo vai pilotar. Eles começam a atirar, só que Endominus vai apelar um gigantesco aviário cheio de Pteronodons e Demorfodons. Curiosamente, os Pteronodons agora tem uma crista mais curta e uma cor mais avermelhada. O interessante é que Endominus parece estar expulsando os Pterossauros para eles atacarem o helicóptero. E finalmente temos Pteronodons atacando o helicóptero. Essa cena estava sendo planejada desde o segundo filme. O ataque é bem feito. Um soldado cai e é atacado no ar. O Pteronodon atravessa o vidro e mata com o piloto. Essas cenas são muito parecidas com duas cenas cortadas em Um Mundo Perdido. Mas Rani acaba perdendo o controle e o helicóptero cai no aviário e explode. Na primeira vez que eu vi, não consegui acreditar que ele morreu. Os Pterossauros vão em direção ao parque, onde foram reunidos todos os visitantes. Que cena fantástica! Eu adoro o detalhe do alarme tocando. Vemos uma loja chamada Winston's. Ela é uma homenagem ao grande Stan Winston, que criou os animatrônicos dos três filmes. O engraçado é que passa um tiozinho correndo com duas margaritas. Esse é o Jimmy Buffett, o dono de uma rede de restaurante chamada Margarita View. Que inclusive tem um restaurante no parque. O caos é gigantesco. Foram usados centenas de dublês para simular que estavam sendo atacados. Nem os filhotes escaparam, tadinhos. Com o jeep, Zach e Gray chegaram ao parque. Eles haviam fugido de Zara e quando ela finalmente os encontra, a coitada é levada por um Pteranodon. Essa é a cena mais aterrorizante do filme. Dois Pteranodons brigam por ela e Zara cai no tanque do Mosasauro. Outros Pteranodons mergulham e começam a chacoalhar ela de um lado para o outro. O Mosasauro emerge e de uma vez engole Zara e o Pteranodon. Se você dar um zoom, consegue ver a coitada tentando escalar para se salvar. É muito sinistro. Zara é a primeira mulher a morrer na franquia. E foi a própria atriz quem fez a cena. Ela também foi puxada por um fio e depois foi mergulhada diversas vezes em um tanque. Então sua reação de desespero é real. Owen e os guardas atiram nos Pterossauros com dardos e tranquilizantes. Owen é atacado por um Demorphodon. Alex também fez as cabeças em tamanho real para referência. Também foi usado um dublê com nanismo para interagir com o ator. Claire salva Owen atirando no Pterossauro. Então ele a beija. Essa é a melhor hora para um beijo, né? Hoskins aproveitou a fuga da Indominus e a morte de Mazrani para assumir o controle do parque. Então realizaram o teste de campo com os raptores caçando a Indominus. Eu acho essa ideia muito empolgante. Para garantir a segurança dos raptores, Owen se oferece para liderá-los na missão. Os raptores foram equipados com câmeras. E depois de cheirarem o implante que a Indominus tirou, eles são libertos. O Owen o segue de motocicleta. E ele se sente como parte do bando. É muito da hora. A produção filmou o dublê andando de moto em uma estrada. E os raptores e a floresta foram adicionados digitalmente. O bando finalmente encontra a Indominus e começam a se comunicar com ela. A Indominus também tem DNA de Raptor. Isso explica sua enorme inteligência. Algo que já indicava isso são suas protopenas. Que é uma característica dos raptores machos de Jurassic Park 3. Os quatro raptores olham para o Owen e ficam esperando. É possível que a Indominus esteja se declarando como a nova alfa. Então elas olham para o Owen para ver o que o alfa atual irá fazer em resposta. Mas os soldados acabam abrindo fogo. A Indominus foge e os raptores se voltam contra os humanos. Essa é a melhor parte do filme para mim. Esse clima me lembrou a cena do matagal no segundo filme. Um a um os soldados são atacados. Era disso que eu estava sentindo falta. Infelizmente Charlie acaba sendo morto. Claire e os garotos são surpreendidos por um soldado ferido. Ele tenta entrar na van, mas é atacado por Delta. Agora sim é o Jurassic Park que eu cresci assistindo. Eles são perseguidos pelos raptores. E quando Claire olha no retrovisor, ela vê um deles se aproximando. É uma clara referência à icônica cena do retrovisor no primeiro filme. É revelado que Hoskins e Woo estavam trabalhando juntos. Eu desconfio que Woo criou o Indominus justamente para sabotar o Jurassic World e Hoskins testar os raptores em campo. Para se certificarem que eles podem vender os dinossauros como armas. Mas vamos ver o que eles vão revelar no Jurassic World Domínio. Owen Clare e os garotos chegam ao laboratório que já foi evacuado. Na tela do computador vemos o Stegoceratobus. Esse seria outro híbrido que apareceria dentro do laboratório. Mas acabou sendo cortado para não tirar o foco da Indominus. Esses répteis incluindo a cobra albina de duas cabeças são reais. Nesse momento Hoskins entra dando discurso dizendo que irão criar um híbrido menor. Que pode se esconder da tecnologia militar. Ele já estava dando spoiler do Indoraptor. Hoskins é surpreendido por Delta. Várias cenas mostram que os raptores odiavam Hoskins. Possivelmente porque ele as tratava como machos. Delta mata Hoskins mas não o devora. Ela matou o cara por raiva mesmo. Grey ativa o holograma do Dilo Fossaro para distrair Delta. Interessante observar que esse Dilo é do mesmo tamanho de Delta. Isso indica que o Dilo Fossaro menor do primeiro filme ainda era jovem. Eles são encurralados pelos três raptores. É uma cena muito parecida com o final do primeiro filme. Oin tranquiliza a Blue e tira sua câmera. Isso demonstra que os raptores nunca mudaram de alfa. Eles apenas ficaram confusos quando os soldados abriram fogo. A Indominus chega e dá um tapão na Blue. Oin dá o comando para o ataque e tenta ajudar atirando. Tá certo que essa arma aí não vai fazer nem cócegas né? Mas a cena bem maneira. A Indominus joga a Delta em uma grelha e ela morre queimada. É bem triste. Echo também é morta. Em uma atitude desesperada, Claire ordena a Larry a abrir o paddock 9. E adivinha quem vive lá? Claire acende o sinalizador assim como Alan fez. Essa é uma das cenas que mais me emocionou no cinema. Esse é o mesmo tiranossauro do primeiro filme. Colin cria um visual parecido com o original, só que mais velha e magra. Ser rugido é mais parecido com o macho em Um Mundo Perdido. A Claire corre usando salto alto. Bryce Dallas Howard teve que treinar bastante antes. A Rex parece apenas estar andando atrás dela. Pode ser que ela ainda esteja de barriga cheia. Ela atravessa um esqueleto de espinossauro. Fazendo aí uma referência ao fato do espinossauro ter matado um tiranossauro. Existe a teoria de que esse é o esqueleto do próprio Espino do terceiro filme. Mas a cabeça é diferente. O peresqueleto ficar em um mar externo tomando sol e chuva pode ser falso. Servindo apenas como um enfeite. Como o tiranossauro é territorialista, a Rex vai enfrentar a Indominus. Originalmente era para ter uma cena da Indominus atacando o animatrônico da tiranossauro que ficava no meio do parque. Mas foi cortada porque poderia ser considerada de mau gosto. Já que os animatrônicos fazem parte da história da franquia. A luta é bem sanguinária. Dá para ver todas as feridas. É muito bem feito. Coitada da Rex tomou uma surra. Quando a Indominus vai matá-la, Blue ainda está viva. E vem correndo ajudar a Rex. Essa foi outra cena que eu chorei horrores. Nessa parte toca um trechinho do tema do mundo perdido. Até a Rex está lutando melhor. Afinal ele estava há mais de 20 anos sem lutar. Então precisava de um tempo para seu instinto voltar. Blue pula em cima da Rex e espera ela atacar. Depois volta a atacar a Indominus. É algo insano. Para filmar essa sequência incrível dos quatro correndo no meio da batalha. O câmera pilotava uma moto. Indominus está bastante ferida. Mas ela ainda está de pé. E de repente ela é bocanhada pelo Musasauro. Que a puxa para dentro do lago. No cinema eu fiquei maluco. Foi por isso que o tamanho do Musasauro foi aumentado. Ela precisava ser muito maior que a Indominus. Sério. Depois do primeiro filme. Esse é o melhor final da franquia. É algo inacreditável. Rex está muito machucada. E Blue não é doida de começar uma briga sozinha com um predador maior. Então cada um fica na sua. Owen se despede da Blue. E parece que ela fala. Nos vemos no próximo hein. Os visitantes são evacuados. Grey e Zack reencontram seus pais. E Claire e Owen ficam juntos. E o filme termina com essa cena maravilhosa da Rex. Retomando o posto de rainha da ilha nublar. Então em Jurassic World. Eu senti falta de mais animatrônicos. E não achei os dinos tão assustadores como nos outros filmes. Mas a história é muito boa. É nostálgica. E ao mesmo tempo trouxe novos elementos que renovaram a franquia. Os personagens são bem legais e bem desenvolvidos. A produção é incrível. A trilha é linda. E o ato final é simplesmente incrível. Como um fã da franquia me senti presenteado. E você? Comenta aí a sua nota para Jurassic World. E qual a sua cena favorita. Agora a hora da pergunta. E a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Você gosta mais dos raptores selvagens. Ou dos raptores que aceitam comandos. Então abraço do Dino. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.